No último sábado nós tivemos uma situação interessante onde a gente fez a divulgação aqui pelo meu canal de dois cachorros que estavam no córrego, eles estavam caminhando pra lá e pra cá num primeiro instante eu achei que fosse uma situação de perigo para os cachorros mas depois eu percebi que eles estavam só brincando e eu falava isso na minha transmissão Doutora Andréa Bergamo, ela é médica veterinária da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Setãozinho vai poder falar com a gente sobre essas situações Andréa, é normal os cachorros estarem naquela situação e qual é o procedimento da Prefeitura numa situação dela? Bom dia Jota, bom dia a todos que nos assistem Não é comum acontecer esse tipo de situação, mas de vez em quando a gente se depara com esse tipo de ocorrência O pessoal, a equipe de resgate da UBS foi acionada, foi prontamente ao local e verificou que os animais na verdade estavam brincando, sem risco nenhum Inclusive em algumas filmagens que foram divulgadas dá pra ver o quanto eles estavam se divertindo no local Correndo atrás dos peixes e se refrescando porque de fato era um dia quente Conversando com a equipe, eles comentaram que inclusive não é a primeira vez que esses mesmos dois cães vão no local pra brincar E assim, gerou uma comoção muito grande por parte da população Porque muitas pessoas acharam que eles tivessem caído no rio e estavam presos Outros acharam que jogaram eles lá ou que tivessem sido atropelados E o pessoal na verdade viu que não, eles estavam bem, estavam saudáveis E não havia necessidade de resgate pela equipe da UBS É importante aproveitar esse espaço e frisar que os animais que são resgatados pelo local São somente aqueles que necessitam atendimento veterinário, animais de rua, comunitários E que por algum motivo, por estarem doentes, por serem atropelados, por estarem machucados São recolhidos, tratados, medicados, castrados, microchipados, vacinados e disponibilizados pra adoção aqui no local E é comum, esses dois cachorros, ao que parece, ele não é a primeira vez que eles vão pra água Não, já... Por onde eles entram ali? Eles entram aqui perto da... aqui nesse ponto onde não tem o cimentado nem nada aí? Exato, parece que eles entram pelas duas pontas do córrego, né? Onde tem aquele gramado que dá acesso Então, já houve outras ocorrências com esses dois animais Que eles entram e saem livremente Mas assim, sem nenhum risco Nenhuma necessidade de resgate do animal pela equipe, né? Inclusive, a gente queria aproveitar e pedir pra quem souber quem são os donos desses animais Que faça a denúncia aqui na UBS Pra que a gente possa... Porque parece que eles são de raça, né? De raça pura não, são misturados, né? Mas são animais de um porte bom, né? São bonitos, estão saudáveis, bem cuidados Então, provavelmente, tem donos sim Então, a gente gostaria que o pessoal que saiba quem são os donos Pudesse fazer uma denúncia anônima aqui na UBS Animal Pra que a gente possa microchipar esses animais E passar as orientações pro proprietário, né? Porque todo animal que tem um tutor É obrigação do tutor manter esses animais domiciliados Porque por mais que eles estivessem se divertindo no local Eles poderiam causar um acidente de trânsito Poderiam se machucar, ser atropelados Então, essas pessoas precisam ser notificadas a cuidar melhor desses animais Mas porque ali também, ao que parece, salvo o melhor juízo Também existem outros animais por ali Tipo, já foi encontrado um jacaré Já foi encontrado cobra, essas coisas Que pode um atacar o outro Exato, é perigoso Por isso que a gente fala Eles não estavam numa situação de perigo naquele momento Mas poderia acontecer um acidente, né? Os animais que ali habitam são naturais da fauna E nada mais demonstram que o córrego tá saudável, né? Tá sendo cuidado Então tem uma presença muito intensa de peixes De tartarugas Aparece o jacaré, cobras E animais que naturalmente habitam aquele local Em relação a tudo isso Qual o horário que vocês atendem Quando chamados para atender esse tipo de situação? É de segunda a sábado, de segunda a domingo? Como é? Ó, o atendimento aqui na UBS Para a população de baixa renda Que quer fazer cadastro para castração Ou que traz os animais para a consulta É de segunda a sexta Das oito ao meio-dia E da uma e meia às cinco No caso de animais de rua Que estejam necessitando de resgate Para atendimento veterinário A gente tem um sistema de plantão Que a viatura vai no local na hora Para fazer esse recolhimento Aí é vinte e quatro horas por dia Inclusive para captura de animais de grande porte Em vias públicas Ok, alguma outra informação Que você acha Que você considera Importante passar aqui na minha rede social Na rádio comunitária E na STVI? É importante que as pessoas Tenham a consciência Que ao deslocar uma equipe Para um local Que realmente o animal precise De um resgate Seja uma situação de risco E de necessidade A gente tem que fazer essa triagem Para favorecer os animais Que precisam de socorro Seria ótimo se a gente pudesse Tirar todos da rua Acomodar e arrumar um lar para todos Mas ainda não é uma realidade Do nosso país Então a gente pede A compreensão da população Que aproveite o resgate Que a gente tem Esse sistema de plantão Que direcione isso Realmente para animais Que necessitem De acolhimento E de tratamento veterinário E quem tem O seu animal de estimação Em casa Que mantenha ele domiciliado Para evitar esse tipo de situação Andréia Muito obrigado Pela participação Esteja sempre contando Com esse repórter A OBS Animal Pode contar com a gente Assim que precisar Jota Preciso passar uma informação Estamos aqui Muito obrigada Pela oportunidade Agradeço a todos Pela atenção Estamos à disposição Nós conversamos Com Andréa Bergamo Ela é médica veterinária Da Secretaria do Meio Ambiente Na Prefeitura de Setauzinho Foi para a STVI Para a Rádio Comunitária E também Para a minha rede social Tchau